O curso do Projeto EAT lá são vários fatores estressores que a gente coloca e não pode ser fator estressor por fator estressor. A gente explica isso também. Fator estressor, ele é importante porque ele traz o cara para a casinha, traz ele para a caixinha. Porque ele atirando no papel, popô, nasce, atira o bem, popô. Aí quando vai fazer aquela pista lá, Anderson, que a gente faz, deslocamento, cobertura, comunicação, pane, tudo ao mesmo tempo, aí o cara cola as placas. Parece que a pessoa nunca pegou na arma na vida, cara. E o cara acabou de fazer o curso completo. O sujeito já queimou quilos de pólvora no estande, furou papel que dá para encher uma biblioteca, vai fazer uma pista daquela, trava tudo. E aquela pista é muito gostosa, não é? De fazer. É muito legal. É, é muito legal. A galera do presencial, que faz o presencial, faz essa pista de progressão, de deslocamento, cobertura, de comunicação, tem que se comunicar, tem que sanar pane, tem que trocar carregador, tem que acertar o alvo, tem que se deslocar. Então tudo isso ao mesmo tempo dá pane na cabeça do indivíduo. Então isso são fatores de stress. Tudo isso ao mesmo tempo com o Marcelo Fedato, o nosso querido Fernando Gomes, gritando na sua orelha, dando tapa nas suas costas. Exatamente. Você vai morrer em visões, sanar pane, sanar pane. Por exemplo, a pista de calibre 12 também. Compedição também é um fator estressor. Então o cara vai lá, ele tem que resolver o tempo, ele contra o tempo, a dupla contra as outras duplas também. É uma pista que a gente faz depois de ensinar tudo de calibre 12. Então é depois que ele sabe tudo, a gente coloca o fator estressor para ele voltar para a caixinha dele e dizer, opa, tenho que treinar mais. A prova em si, só pelo fato de você estar sendo avaliado, já é um fator estressor. Sendo a Polícia Federal outro fator estressor e valendo um credenciamento, mano, o cara tem que ter os nervos no lugar e estar muito seguro da técnica do tiro. Eu confesso a você que há o nervosismo natural de estar sendo testado, mas... Ô Marcelo, agora eu vou contar a vantagem, cara. Vontade. Quem teve aula de tiro com o FEDAP e com você não tem o direito de não passar desse negócio. Obrigado. Eu só perdi três pontos de revólver e só três pontos de pistola. Ô louco, mano! Não tem. Eu não admito que alguém aprendeu a atirar de revólver com o FEDAP e não vai bem nessa prova. Não, é possível. Ou prepare a tira, é qualquer coisa de fenomenal. Esse é um segredo que ninguém sabe. Tem que cobrar a cara pra ensinar isso. Exatamente. E outra, com o meu revolvinho de três polegadas, que é o que eu tenho da Polícia Federal. Foi com de três polegadas? Três polegadas sem cão. Aquele black label só de ação dupla. Mas olha, foi de verdade. Todo o estresse, o estresse que está sendo testado, aquele medo inicial. Tudo que eu dizia pra mim mesmo é, cara, você já fez isso, você foi instruído, você aprendeu, você sabe fazer bem e feito. É só fazer o que você sabe. Agora, eu confesso a você que apesar da contagem de pontos lá no Projeto EAT ser mais boazinha, você faz o mínimo em cada um e pode pegar seu diploma, o teste é igual, Marcelo. Não tem diferença nenhuma. Distância, tempo marcado, silhueta e quatro cores. E tiro e contar ponto. Não tem diferença nenhuma. Então, nesse caso aí, eu me senti confiante porque eu já tinha visto o resultado do que eu tinha aprendido. Não é possível que vai me dar uma diarreia mental agora e eu vou errar esse alvo. Não admiro um negócio desse. Mas deu certo. Eu tive essa mesma sensação quando eu fui fazer a prova pra instrutor de tiro na Academia Nacional de Polícia. Então, eu sou instrutor formado na NP. Isso é um grande orgulho da minha vida. Maior academia da América Latina. Então, esses caras aí, alguns, inclusive, foram meus professores me formando instrutor de tiro. Então, tem o Décio, o Fregapane, cara, um monte de gente. O Conde, que inclusive tá lá no Ceará, tem um curso de tiro também, certo? Então, os caras são espetaculares, sensacionais. O Muniz, me formaram instrutores de tiro. Eu senti esse mesmo sentimento quando eu, depois de 13 anos de exército como sargento de carreira, depois de uns 10 anos de polícia, fui fazer a prova do alvo colorido. Fui todo confiante. Não sei atirar. Cara, me ligou. Quando botou tempo, o alvo colorido, que eu nunca tinha tirado. Fiquei com pontuação negativa. Aí eu pensei. Saiu devendo. Meu Deus, eu não sei atirar. Já saí com a ideia de desistir da prova. Só nem não vou passar vergonha. Só que o nosso preteste eram 4 tiros em 4 segundos com a ponto 40. E a gente tava atirando de 24 barra 7. Quem atirou de 24 barra 7, sabe que aquilo não tem folga, tem férias. A policy não tem folga, tem férias. É um ano você arrastando o gatilho. Então, como eu tinha que atirar muito rápido e gatilho pesado, ó. Gatilho pesado, longo, atirava nas estrelas, irmão. Só não atirava na cor. Não, sair dali não, não vou nem fazer. 4 tiros em 4 segundos, cara. Com a 24 barra 7.40. Que a Polícia Federal idealizou esse teste pra 9 milímetros. Glock, né? Tá muito mais tranquilo. Mas não tinha desculpa. Saí dali, meu colega Chico Sobral, que hoje inclusive era policial, hoje é médico. Falei com ele semana passada. Falou comigo, cara, eu vou te apresentar uns dois caras aqui. Fica tranquilo que vai dar certo. Aí eu fui lá falar com os caras. Maurício Fedato e Vitor Matos. Vitor Matos, infelizmente, nos deixou. Os integrantes do Projeto ET, os fundadores do Projeto ET. Cara, se ele tivesse vivo o curso, seria outro. Pra bom e pra ruim, viu? Porque o bicho era chato. Ele já falou, escuta, você tem quantos anos? Então, se eu não sabe nada, se eu tiro uma merda e vão zerar. No material online tem aula de espetáculo. Tem aula de espetáculo. O que eu fiz? Zerei. Só sei que nada sei, Sócrates, né? 24 barra 7. Gatilho pesado. Curso longo. Lembra que arma mesmo? Revolver, né? Cara, prepara, confere, pô. Prepara, confere, pô. Passei com horror, irmão. Na prova que eu tava fazendo negativo. Porque eu chamo essa atenção. Porque você pode duvidar da técnica. É um direito de cada um. Não. Eu faço assim, eu atiro a sábio, eu atiro não sei o quê. Mas a técnica, ela se prova pelo resultado. Exato. E se um cara, sete vezes campeão brasileiro de tiro, que é o caso do Fedato, utilizando aquela técnica, porque outras técnicas podem até funcionar. Mas aquela eu tenho certeza que funciona. Exatamente. E o Anderson tá aí justamente pra comprovar. Técnica funcionou pra você, né, Anderson? Não tem. Nós não podemos dizer que é a única certa. É. E também nem podemos dizer que talvez todo mundo se adapte a ela. Eu creio que com esforço, com repetição, qualquer um pode se adaptar a ela. Mas eu dou esse testemunho. Funciona. Eu achei que eu sabia atirar quando eu cheguei lá no projeto de ativo. Eu falei, ah, na hora de dar tira aí, eu vou botar esses caras no fogo. Muito legal, né? Eu tinha muito o que aprender. Eu tinha muito o que aprender. Eu tinha muito o que aprender.